e aí meus másteres incríveis como é que você tá então no último vídeo a gente viu a importância de se ter uma visão clara e objetiva que determina até onde você quer chegar mas além disso né também é importante você saber porque você está querendo entrar no mundo do estilo frame como você está ajudando seus clientes seus funcionários ou até mesmo se ajudando trabalhando com esse sistema como você acredita que o estilo frame pode ser bom pro futuro dos seus clientes e até mesmo para o seu futuro como gerenciador de grandes obras que é o que você quer ser né assim como a visão a missão ela serve tanto em nível pessoal quanto em nível profissional e você deve ter a sua própria missão para sua carreira mas ela né tem que estar em ordem também com a missão da sua empresa você tem que botar as duas bem alinhadas direitinho ou seja a missão de uma empresa justifica o porquê ela existe e sem esse porquê poucos funcionários vão se importar com o trabalho que eles fazem além de estar se preocupando em receber o pagamento no final do mês e porque isso é ruim né isso vai te dificultar muito na hora de motivar eles a se esforçarem um pouco mais especialmente quando você está algum tempo de crise alguma dúvida alguma incerteza alguma coisa que você quer verificar e você sabia de além de você ter isso claro né eu ia ajudar a parte dentro da sua empresa você também é atrai mais clientes pois é os clientes eles são mais atraídos por profissionais que sabem a razão pela qual a sua empresa existe isso porque né eles quer fazer negócios com pessoas que estão conectadas as questões né da própria empresa como porquê que aquela empresa existe e como aquela empresa vai melhorar eles querem pessoas que realmente se importem com eles e querem entregar o melhor você tem que fazer com que eles se sintam importantes e eu imagino né que nesse momento você deve estar revirando os seus olhos e pensando que mulher maluca ela não sabe nem do que ela tá falando meu deus do céu mas eu quero que você entenda uma coisa sabe aquele problema que você está tendo há um tempão que você está tentando resolver mas você não consegue e nem sabe por onde começar para achar uma solução coisa pois é a solução que você tanto procura pode estar em um grupo em uma comunidade em um clube onde que pessoas trocam ideias porque eles são tão apaixonadas pelo assunto quanto você no nosso caso é o steel frame então participar de grupo você vê o quanto que é importante você não se sente importante né quando você está em um grupo e alguém que pode te ajudar quer realmente te dar algumas dicas valiosas e te dar aquela atenção especial e você não se sente mais importante ainda quando alguém te pede ajuda e te procura pra que pra saber alguma coisa que você sabe é um assunto que você domina aquela pessoa reconhece afinal das contas né networking é tudo na nossa vida profissional pois é e isso é uma missão é minha também porque eu vejo como networking muito importante se não não estaria aqui com vocês e o estilo frame minha outra grande missão e quando você participa de uma comunidade assim você faz grandes amigos troca grandes idéias resolve grandes problemas e ainda contribui com algo que você nunca imaginou você pode conseguir ajudar outras pessoas a crescer e ter tanto sucesso quanto você é possível conhecer pessoas incríveis pessoas assim como você que estão no mesmo momento que você que vão te dar dicas sobre como contribuir também para projetos diferentes que você pode ter agora eu vou fazer uma coisa eu vou te desafiar a escrever uma missão única e verdadeira e tão poderosa que vai me convencer acreditar no porque você quer realmente gerenciar e projetar obras em estilo frame agora para você ter uma idéia vou te dar umas inspirações vou te dar agora alguns exemplos vamos imaginar uma rede de supermercado com a missão dela ela pode falar nós alimentamos o mundo essa pode ser a missão dela essa pode ser a preocupação dela e uma empresa de sabonetes naturais e orgânicos nós criamos um mundo que é higiênico saudável e verde olha só que bacana você acredita e confia em uma empresa que diz isso né com confiança e por último terceiro exemplo um canal de comédia alguém algum piadista nós fazemos pessoas esquecerem os seus problemas e rirem é bonito né você falar de comédia mas no fundo é bonito qual é a missão dessa o que você acha qual é o verdadeiro motivo para você querer trabalhar com estilo frame conta pra mim conta pra mim aqui de verdade mas você tem que me convencer enquanto você está pensando eu vou esperar você no próximo vídeo que a gente tem por aí